Aí sai, Jorginho. Gostei. Ele saiu. Segurou. De novo mais uma. Põe. Sorriso. Bom, legal. Segura de novo. Pode ele ajeitar um pouco... Ele ajeita um pouquinho o bumbum que tá muito assim. Olha aqui embaixo. Seu tá... Olha lá de lá. Tirar, né? Segura, sorriso. Não tá do lado, não? Não. Jorge, seu cabideiro não tava aqui embaixo? Ah, o banheiro. Ah, tá dentro do banheiro? O banheiro ali, pô. Tu entrou, tu desceu. Desceu? Vai fazer a voltinha e tem uma... Tá? Vou sobrar, Jorge. Isso. Desceu. Valendo, desci. Foi. Segura. Segura aí. Minha posição. Aí valendo. É isso aí. Segura mais uma. Foi. Foi bom? Pegura dois pal... Segura aí, moleque. Legal Tá rolando legal, tá? Vamos lá Isso Olha pra lá Segura Olha pro lado direito, esquerdo, esquerdo, esquerdo Isso Sorriso Mais uma Olha pra cá Sorriso falso Olha pro lado Isso Mais uma Foi Mais uma Tá rolando legal Legal. Vamos fazer várias mãos aqui. Você. É, como se tivesse uma mão pra botar a gravada. Ok? Então, deixa aberto. Vai. Isso. Sorriso. Vai, vai, dá a mão pra lá. Segura, vai a mão. Isso que ele pode subir agora, tá? Mais uma. Legal. Eu vou bem. Isso que eu vou dar pra falar muito bom. Agora, olha pra mim. Mais uma. Foi, rolou. Pra gravar. Pra gravar, até deu um clinizinho legal.